A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira, março, em todo o país. O Ministério da Saúde espera vacinar pelo menos 90% do público-alvo. O César não perdeu tempo. Primeiro dia de campanha e ele já garantiu a proteção contra a gripe. Depois que eu comecei a fazer a vacina, eu já passei a não me gripar mais como antes. Só um resfriadinho leve. O imunizante protege contra três tipos de influência, reduzindo o risco de quadros graves da doença. A campanha vai até 31 de maio e não há restrição para a aplicação da vacina da gripe junto com a bivalente da Covid-19. Neste momento, são vacinados os grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da saúde, crianças entre seis meses e seis anos, gestantes e puérperas, indígenas, professores e pessoas com doenças crônicas. O cronograma e a ordem de aplicação são definidos pelos governos locais. No Rio de Janeiro, a campanha será realizada em uma só etapa. A meta é imunizar quase 7 milhões de pessoas. Na cidade de São Paulo, a vacinação foi dividida em duas fases. O público-alvo será ampliado a partir do dia 17. Faz uns cinco anos que eu não tenho gripe. É um risco, né, que corre, então eu aconselho que tomem, né. Porto Alegre começou com os idosos. A equipe que vacina da Covid e da influência é a mesma equipe. Para evitar, então, essa aglomeração, a gente optou por iniciar com esse público que a gente sabe, que é o público que mais interna, decorrente da influência. A Sociedade Brasileira de Imunizações alerta que nos Estados Unidos houve aumento de circulação dos vírus da Covid, da gripe e do sincicial, que causa bronquiolite. A partir do momento que também começam a circular esses outros vírus, também vai pegar pessoas que estão vulneráveis para esses vírus. Então, a forma de proteção é através da vacina.